Pesquisas mostram que o cultivo de cacau pode ajudar a recuperar áreas degradadas. A Reine Brito conta pra gente, direto de Altamira, no Pará. A dona Verônica e o seu José Renato iniciaram o cultivo do cacau para a recuperação de áreas degradadas na área rural de Brasil Novo, sudoeste paraense. A área de pastagem virou plantação da principal matéria-prima para a fabricação do chocolate. Aqui na propriedade era essencialmente garo de corte, era pecuária. Que até na época era o meio de sustento que havia, porque o cacau não tinha preço na época. Então a partir de 2009, 2008, a gente percebeu que só a pecuária em si não dava sustentabilidade para o sítio, para a propriedade. Aí eu decidi plantar meus primeiros pés de cacau em 2009. A família está entre os mais de 70% dos produtores de cacau que utilizam sistemas agroflorestais de acordo com os órgãos oficiais de monitoramento do Estado do Pará, líder na produção de cacau no Brasil, com cerca de 145 mil toneladas por safra, alcançando uma produtividade média de 977 quilos por hectare. Recentemente, essa medida foi destaque em um estudo feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária com parceiros, que revelou que o cultivo, quando é feito dessa forma, reduz os focos de incêndio e também o desmatamento. No começo do ano, o governo paraense anunciou ações de enfrentamento no combate de crimes ambientais e também a urgência de produzir reduzindo impactos na floresta. Os estudiosos defendem que as propriedades que têm cacau desmatam menos. Quando a gente fala de agricultura na Transamazônica, vem muito de imediato a associação com cacau. Nós temos aqui, dos principais polos produtores, o principal município produtor de cacau do Brasil, naturalmente, um dos maiores do mundo. E é uma cadeia estratégica para o agro paraense, para o agro brasileiro. E com uma outra perspectiva de produção também muito amazônico, que é o do cacau em sistemas agroflorestal, que é um sistema que é diversificado, que tem possibilidade de agregar renda além do cacau e que tem uma possibilidade de ser incorporados em áreas de degradação ou em áreas já degradadas e que poderá, a partir dessa diversificação, também contribuir para mitigação ou redução de emissões de gases de efeito estufa. Além da sustentabilidade, a atividade gera emprego e renda. Só a Transamazônica corresponde a mais de 85% da produção a nível de Estado. A cada 5 mil pés do fruto, uma família é empregada.